Salve, salve, Telenauta! Alô você da TV da região Cisaleira, TV Web, TV Imagem de Caetano, traz pra você tudo sobre o mundo da bola. Vamos trazer agora pra você as informações esportivas pra o Sabadão, pela TV Imagem de Caetano, dois jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás recebe a equipe do Santos, jogo às 18h, 20h, Palmeiras enfrentando o Corinthians no Grande Clássico do Futebol Brasileiro. Corinthians enfrenta o Palmeiras fora de casa, na sua arena, o Palmeiras joga na sua arena, ao lado do torcedor. Esse jogo é às 20h, dois jogos pelo Campeonato Brasileiro Futebol de Elite, a Série A, pra o Sabadão. Aqui também é destaque na TV Imagem de Caetano, Futebol Espanhol. Campeonato Espanhol, confira comigo. Alavés enfrentando Valadoli. Às 13h, Valencia vs Granada. Às 15h30, Eibá vs Real Madrid. Às 18h, Barcelona enfrenta Celta de Vigo. Jogos pelo Campeonato Espanhol pra TV Imagem de Caetano. Campeonato Italiano também é destaque na TV Imagem de Caetano, confira. Meio-dia, Brescia vs Torino. Às 15h, Internacional enfrentando Verona. E fechando a rodada do Campeonato Italiano, às 5h da tarde, Napoli vs Gênua. Jogos pelo Campeonato Italiano pra você. Intermunicipal Futebol Amador. Vamos falar agora do maior Campeonato de Futebol Amador do Brasil, que é o Intermunicipal Jogos de Volta. Os Jogos de Ida aconteceram sábado passado e agora nós teremos deste sabadão os Jogos de Volta. Confira aí, Itapetinga que goleou no primeiro jogo, o jogo de Ida, diante da equipe de Madre de Deus, joga em casa. Itapetinga vs Madre de Deus. Todos os jogos no mesmo horário, às 15h. Itamaraju vs Salvara. Teremos também o jogo entre Santo Amaro vs Porto Seguro. E fechando o complemento da rodada das oito melhores equipes até aqui, do Intermunicipal, nós teremos Conceição do Coité enfrentando em casa a equipe de Kijing. Seleção Kijinguense é a caçula do campeonato, que empatou no primeiro confronto no jogo de Ida, sábado passado. E agora joga, foi um a um jogo. Qualquer resultado aí, o jogo será decidido nos pênaltis. Quem passar aí vai para as semifinais. Só restam oito seleções, quatro deixarão a competição e quatro continuarão para a disputa das semifinais do Intermunicipal, o maior campeonato de futebol amador do Brasil. Nesse jogo de Kijing vs Conceição do Coité vs Kijing, qualquer placar de vitória para qualquer uma das duas equipes, ela, uma das duas, passa a dar um passo à frente vencendo com qualquer score para as semifinais. Porque o primeiro confronto foi um a um. E se empatar com qualquer score, o jogo será decidido nas penalidades máximas. TV Imagem de Caetano para você, falando sobre futebol, com o comunicador J. Neto, para você da região Cisaleira.